A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, já foi usada por 56% dos municípios do país entre janeiro e junho deste ano. O levantamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres foi apresentado hoje. Esta mulher é uma das milhares de vítimas anônimas da violência. Durante 10 anos, sofreu agressões do marido. Há pouco mais de um mês, a moradora de Brasília, de 32 anos, procurou ajuda e acordou do pesadelo. Eu consegui me livrar dele. Eu consegui fugir de casa e procurar uma delegacia para fazer a denúncia. Uma das ferramentas para receber denúncias de violência como esta é o Ligue 180. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Políticas para as Mulheres divulgou um balanço inédito sobre a Central de Atendimento. O levantamento mostra em quantos e quais municípios o serviço está sendo procurado. O resultado revela que o Ligue 180 foi acessado de 56% das cidades brasileiras. De janeiro a junho de 2013, foram recebidas 306 mil ligações. No Distrito Federal e em 17 estados, o serviço foi acionado por mais da metade das cidades. O DF registrou 100% de cobertura. O Rio de Janeiro vem em seguida, com 90,22% das cidades com chamadas para o serviço. O terceiro lugar fica com o Espírito Santo, com 82,05% de cobertura. Ao fazer a proporção entre o número de chamadas e a população dos municípios, percebe-se que o Ligue 180 tem sido bastante acionado no interior do Brasil. A maior parte dos 50 municípios com maior número de ligações tem população de até 20 mil habitantes. Até o fim de 2014, os recursos públicos destinados ao Ligue 180 vão atingir a marca de 25 milhões de reais. A verba vai ser utilizada para aumentar a capacidade de atendimento, aprimorar a triagem e melhorar o sistema de distribuição de demandas. A ideia é de que o serviço se transforme num disco e denúncia, com o encaminhamento direto das ligações às autoridades competentes. O serviço não vai perder as mulheres mais. Nós não perderemos as mulheres mais. O disco é muito mais eficaz e ágil do que o Ligue. O levantamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres mostrou ainda que de janeiro a junho deste ano, o Ligue 180 registrou 263 denúncias relacionadas ao tráfico de pessoas, sendo 173 casos internacionais e o restante no Brasil. No mesmo período do ano passado, foram registradas 17 denúncias desse tipo, o que significa um aumento de 1.547%. Durante o evento de divulgação do estudo, a ministra também ressaltou a doação pela Secretaria de 54 ônibus para governos estaduais por meio do programa Mulher Viver Sem Violência. Os veículos vão levar informações sobre a Lei Maria da Penha aos municípios brasileiros localizados em áreas rurais. Ela também destacou a importância de ampliar a eficácia da legislação. A Lei Maria da Penha é um sucesso. Ela tem que ser aperfeiçoada na sua implantação e implementação. E é na implementação e implantação que nós vamos adequando para a melhoria dela. E foi por meio da Lei Maria da Penha e da denúncia que esta mulher reconquistou o direito à liberdade. Depois que eu denunciei, que eu procurei uma delegacia e denunciei, aí foi que eu fui ver, eu enxerguei tudo o que eu vivi, meus 10 anos passados, né? Foi 10 anos sofrido. Que se eu soubesse que tinha tanta proteção, que tinha tantos profissionais envolvidos na área, né? Na Maria da Penha. Lembrando que o Ligue 180 funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive nos feriados. A ligação é de graça em todos os estados do país. A ligação é de graça em todos os dias.